Nunca fui considerada bonita, eu nunca, a minha imagem, a minha figura como atriz, comerciais e de tudo, a palavra que era usada na minha época era fotogenia, eu não vou apresentar meu marido hoje não, porque senão, porque era verdade, eu casei com dois que foram maridos dela, o que que eu vou fazer? Eu teria que dar um tapa na cara dela, além de jogar ela na cama, e eu dei dois tapas. Parei e fiz assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Depois a gente se abraçou muito, a maioria das pessoas, eles acham que espiritualidade é muito ligada à religião, e não é isso, eu falo em fé, não importa a escolha que você fez, da religião que você quer seguir, não é um trabalho que faz de você o artista. Confira na íntegra, link na bio.